Olá, seja muito bem-vindo ao Agroforte Brasil Forte, um programa do Sistema CNA Senar. No programa de hoje você vai conhecer o trabalho do Sistema CNA Senar para desenvolver o setor de feijões e pulses. Um encontro em Brasília reuniu produtores e exportadores. Já na China, a CNA participou de uma comitiva que visitou empresas e representantes do governo chinês para trocar experiências e buscar novas oportunidades de negócio. Da Ásia para os Estados Unidos, os três vencedores do programa CNA Jovem 2019 foram ao Vale do Silício para aprenderem sobre inovação e tecnologia. Tem ainda a assistência técnica e gerencial do Senar para os avicultores do Noroeste de Minas Gerais. Com o controle dos custos, eles têm conseguido ampliar o negócio. Fique conosco, o Agroforte Brasil Forte começa agora. Você já comeu algum alimento do setor de pulses? Isso mesmo, o nome não é muito conhecido, mas os produtos você já deve ter experimentado. Feijão, lentilha, ervilha e grão de bico. E justamente para melhorar a divulgação e a venda desses alimentos no Brasil e no exterior, o sistema CNA Senar está promovendo uma série de ações para desenvolver esse setor. Bons ventos sopram em direção ao mercado externo de feijões e pulses, que são leguminosas secas como ervilha, lentilha e grão de bico. Mercados como Índia, China, Emirados Árabes e União Europeia são os principais compradores, mas há potencial para abranger mais países. Hélio Dalbelo tem uma propriedade no Distrito Federal, onde cultiva feijões dos tipos preto e carioca. Ele participa de grupos de pesquisa e diz que no setor há otimismo com a demanda externa. Para atender os novos mercados, produtores começam a se preparar para o plantio de feijões especiais. Nós temos que oferecer para o mundo lá fora a possibilidade de ter feijão o ano todo. E nós temos uma vantagem produzindo esses feijões especiais. Quando nós vamos plantar no irrigado, nós já sabemos se a Europa, se o América, o Hemisfério Norte. Se o Hemisfério Norte foi bem de produção ou não. Às vezes dá um probleminha lá, uma chuva demais ou uma seca. Ah, deu escassez de feijão, vamos pisar mais no acelerador. Já o entendimento do produtor Osmar Arteaga é de que as pulses precisam ser democratizadas no mercado interno e a partir daí atender a demanda externa. Ele produz grão de bico, ervilha e feijão e diz que o preço final nas prateleiras dos supermercados torna o consumo restrito no país. Preços mais baixos para a população e um diálogo maior entre todos os elos da cadeia produtiva seria uma forma de mudar esse cenário. Eu acho que as pulses só vai se desenvolver no Brasil se nós conseguirmos fazer nossos irmãos, nossos parentes, nossos amigos consumir pulse. A partir daí, em uma segunda etapa, nós temos que partir para o mercado internacional. Porque o que vai sustentar a produção é o mercado interno. E ele precisa vender a um preço mais interessante no mercado interno do que no mercado externo. Porque é um alimento bom, é para matar a fome. Precisa popularizar, precisa democratizar o grão de bico. Temos que parar de vender pulse como especiaria. Pulse não é especiaria, pulse é alimento. A abertura de novos mercados para a cadeia produtiva foi tema de um encontro na sede da CNA em Brasília. Especialistas do setor e produtores discutiram o que precisa ser aperfeiçoado para alavancar as vendas internacionais. Já surgiram diversas demandas aqui, desburocratização das exportações, a questão de um uso, digamos assim, um maior uso das sementes fiscalizadas, a questão da qualidade da produção, a questão dos próprios contratos que devem chegar aos produtores antes do plantio para que eles tenham a certeza de que vão conseguir realmente ter alguma lucratividade na produção. Há potencial de abertura do mercado para as vendas ao Japão, Coreia do Sul e Vietnã. Segundo a superintendente de Relações Internacionais da CNA, o momento é bom, mas depende da união dos produtores. É favorável, mas precisa também da nossa organização, da organização do produtor. E o produtor tem que atuar coletivamente, ele tem que entender que a nossa produção aqui, a gente tem que agir junto, todos os produtores, e nós não podemos competir entre nós. Então no mercado internacional a gente compete com os outros países, mas entre nós a gente precisa ter uma harmonia de produção de produto, de qualidade, de escala e também manter o nosso preço. O projeto para desenvolver o setor de feijões e pulses também conta com a participação do Senar. Instrutores serão capacitados e cartilhas educativas produzidas para orientar os produtores e trabalhadores rurais. Outras ações ainda estão previstas. Sendo que esse ano a gente está trabalhando no desenvolvimento de um site, que é destinado para os produtores rurais, mas também para divulgação de informações para os exportadores e importadores dos pulses que são produzidos aqui no Brasil. Para o ano que vem o Senar está estruturando ainda a elaboração de cartilhas e de capacitações que são voltadas, destinadas aos produtores e trabalhadores rurais. visando levar informações técnicas atualizadas para que os produtores possam produzir com qualidade e sustentabilidade. Para os exportadores, a reunião foi uma oportunidade de alinhar as expectativas de toda a cadeia produtiva. Está aproximando o produtor, aproximando os cementeiros, está aproximando os exportadores, aproximando os corretores. É uma oportunidade que ela propicia do debate, para a gente justamente debater, trazer as partes todas que estão envolvidas na cadeia e a gente tentar achar uma estratégia, que cada um consiga desenvolver uma estratégia de trabalho. Após a conversa na CNA, os produtores afirmam ter mais segurança para prosseguirem com o planejamento da safra, visando a exportação. Os plantios, especialmente de feijões especiais, devem ser feitos em 2020. É muito válido essa ação da CNA, justamente para poder juntar todos os elos. A Embrapa, que desenvolve as variedades, de maneira a orientar os produtores para ter boas produtividades, porque com relação a isso vai gerar um menor custo por unidade produzida. Por sua vez, vai ter que desenvolver também o mercado exterior, vão ter que ser feitas viagens para que seja esclarecido de que maneira que esse produto deve chegar lá. Então é importante que todos esses elos de pesquisa, produção e comercialização estejam bem amarrados. No encontro, a CNA também anunciou uma parceria com a Embrapa para desenvolver uma tabela de classificação de feijão e pousses. O material deve ser apresentado ao Ministério da Agricultura ainda neste ano. Uma nova reunião do setor está prevista para o mês de novembro. Vamos continuar falando de comércio internacional. A CNA participou de uma missão empresarial à China, um dos nossos principais parceiros comerciais. A delegação brasileira visitou empresas, centros de pesquisa, portos e representantes do governo. O objetivo foi trocar experiências e buscar novas oportunidades no comércio entre Brasil e China. Foram quase duas semanas de visitas, reuniões e encontros com autoridades chinesas em Xangai e Pequim. A coordenadora de relações internacionais da CNA, Camila Sandi, foi uma das integrantes da Comitiva Brasileira. Nesses dias, visitamos vários locais importantes para a agricultura brasileira, como o Porto de Xangai, que hoje transporta 18 milhões de containers e tem capacidade para aumentar para 40 milhões de containers. Visitamos a prefeitura de Xangai, onde a CNA tem o objetivo de abrir o seu escritório comercial. E falamos com a vice-prefeita sobre os nossos objetivos de trazer os produtos do agro para a China, diversificando a pauta do nosso agronegócio aqui. Então, a CNA está vindo para Xangai para abrir mercados para outros produtos, como os nossos lácteos, os nossos cafés especiais, o nosso mel, pescado, agricultura e as nossas hortifrutas. Já em Pequim, a delegação se reuniu com a Comissão Nacional de Reforma e Desenvolvimento e visitou a Universidade da Capital. O grupo assistiu palestras sobre o processo decisório da política chinesa e a transformação econômica do país nas últimas décadas. Nós tivemos aulas na Universidade de Pequim com professores renomados e que explicaram para a delegação da missão técnica toda a forma de funcionamento do sistema político chinês, o poder de decisão, o processo de tomada de decisão, que você vai desde o governo central, como eles chamam, que é o mais alto escalão do partido chinês, até as províncias e os governos locais, que têm grande influência na questão da importação de alimentos, da decisão do que aqueles consumidores vão consumir. A programação também contou com visitas à Embaixada do Brasil na China, à Escola Central do Partido Comunista Chinês e ao Ministério da Agricultura e Assuntos Rurais. Fizemos a visita ao Ministério da Agricultura Chinês, onde nos foram dadas diversas informações estratégicas para a produção brasileira, principalmente em termos de subsídios à produção chinesa, que são subsídios em números muito volumosos. Há a questão da transformação, da manufatura, da agroindústria, ao transporte. Então, toda cadeia agrícola na China recebe altos subsídios. Isso certamente impacta nos preços internacionais e em como nós colocamos os nossos produtos no mundo. A missão internacional encerrou a programação no Seminário Empresarial Brasil-China, que contou com a presença do Presidente da República, Jair Bolsonaro, e do Diretor de Relações Internacionais da CNA, Gedeon Pereira. A nosso ver ficou muito claro a interdependência que existe no Brasil-China. O Brasil como um fortíssimo fornecedor, principalmente um dos maiores fornecedores de alimentos à China, em todas as nossas áreas, de soja, de milho, carne de frango, carne de suína, carne bovina, e ampliando este mercado com outros horizontes para novos produtos. A exemplo da produção lá que é brasileira, que tem grande autoridade na China, além de produtos de menor importância, mas também seriam muito importantes neste mercado. Isso está colocado. E no outro lado, ficou muito claro neste seminário, a importância que a China pode exercer como investidora no Brasil, principalmente na área de infraestrutura. A assistência técnica e gerencial tem feito a diferença para os avicultores do Noroeste de Minas Gerais. Em apenas três meses, as orientações da equipe do Senar já têm apresentado bons resultados. Com o controle das receitas e despesas, os produtores têm conseguido investir e ampliar o negócio. Há quatro anos, este casal do município de Unaí passou a investir na criação de aves poedeiras. Com o tempo, eles foram aperfeiçoando as etapas da produção. Desde a maneira de identificar as galinhas mais produtivas, até a fase da classificação dos ovos, que são do tipo caipira. Tudo é feito em conjunto. Na agricultura, eu dou conta de ajudar. Eu ajudo na coleta dos ovos, na classificação dos ovos, na embalagem dos ovos. É mais fácil, né? É um serviço mais leve. Daqui eu consigo fazer tudo com a agricultura familiar, com a família. Não preciso de terceiros para trabalhar. Faço tudo sozinho. Bem mais prático. Hoje, os produtores contam com 600 galinhas criadas em regime semi-intensivo, em três galpões de 48 metros quadrados, onde as galinhas têm acesso à parte externa. Ao todo, são produzidos 520 ovos por dia. Na propriedade, foi montada essa agroindústria, onde é feita a pesagem, classificação e avaliação no ovoscópio, aparelho que detecta eventuais imperfeições na casca e até no interior do ovo. Agora, com a chegada do Senar, a atenção também está na gestão da propriedade. A maior parte dos gastos é com a compra de ração, cerca de 60%, o que deixa o custo de produção da dúzia de ovos em R$ 2,50. Os resultados foram levantados pelo Senar. A gente dá orientação gerencial no sentido do produtor fazer anotações dos custos, das receitas, de tudo que é gasto dentro da propriedade, para a gente saber o quanto que ele realmente ganha, o quanto que sobra realmente, que é o objetivo de qualquer criação, é o quanto que ele ganha, ganhar dinheiro. E a gente tenta fazer esse controle para saber se está dando lucro ou se está dando prejuízo. Outro parceiro da Solange e do José é a Cooperativa Agropecuária de Unaí, que também ajudou os produtores na parte técnica e na montagem da agroindústria. Os primeiros passos foram dados lá na produção, a escolha das raças, o manejo com os animais, o controle sanitário, a ambiência, foram fatores determinantes para a gente conseguir achar um ponto de equilíbrio mesmo na produção desses ovos. Nesta outra propriedade, comandada pelo José Geraldo, a avicultura começou pela produção de carne. Hoje, são abatidos 80 frangos caipiras por mês, o que rende 240 quilos de carne, vendidos a R$ 16,00 o quilo. Já a produção de ovos teve início mais recentemente e agora rende 180 unidades por dia. Aqui na nossa propriedade, nós começamos, Deus dá, a coleta dos ovos, o armazenamento e a escolha dos ovos para os pintinhos, para colocar nas chocadeiras e levar para os nossos pintinhos. E aí depois a gente cria esse pintinho pronto para o abate. Ele vai ser a fêmea, vai vir para a nova produção de ovos e os machos vão para o abate. Essas mudanças vieram junto com a chegada da assistência técnica e gerencial do Senar, um passo importante que garantiu o controle sobre os gastos de produção. Pelo Senar, tem nos ajudado muito o quê? A fazer o custo de tudo isso, até mesmo de uma vacina que a gente compra, das rações que a gente compra. E aí a gente começa a elaborar para o futuro, o que nós podemos fazer para nós ampliar o nosso negócio. Aonde nós podemos chegar e aonde nós queremos chegar. Isso tudo, assistência pelo Senar, já tem nos ajudado a isso. E não é de agora que a família do José Geraldo é beneficiada pelo Senar. A mulher dele passou a atuar profissionalmente na atividade, depois que participou de um dos cursos do Senar em avicultura. Eu melhorei muito, né? De criar meus pintinhos de forma diferente e de uma maneira melhor, tentando avaliar a questão que já era com a de hoje, eu acredito que eu evoluí muito. Desde a produção dos ovos, a criação dos pintinhos, até a fase da galinha, do frango e da venda, da comercialização. O trabalho do Senar, que já apresenta resultados positivos com os produtores do Noroeste Mineiro, vai ser ainda mais intensificado. É que a assistência técnica e gerencial em avicultura está apenas começando na região. Basicamente, a gente espera que o produtor tenha renda. Sem renda, não há negócios. Então, aqui, os aspectos tratados dizem respeito à produção, à sanidade e à renda do produtor. Nossa essência é fazer com que o produtor tenha, na sua atividade econômica, uma rentabilidade, para que ele possa, então, deixar aqui na sua propriedade o legado, para que possa trazer aqui os seus filhos, para que os seus filhos possam continuar os seus negócios. Sem renda, não há continuidade. Você vai ver também como foi a visita técnica dos ganhadores do programa CNA Jovem aos Estados Unidos. Eles estiveram nas principais empresas de inovação e tecnologia. Não saia daí. O Agroforte Brasil Forte volta já. Os três vencedores do programa CNA Jovem 2019 estiveram nessa semana nos Estados Unidos em uma visita técnica a diversas empresas de inovação e tecnologia. A viagem é a premiação que eles receberam para estimular o desenvolvimento de lideranças na agropecuária brasileira. O Vale do Silício, na Califórnia, é o principal centro de inovação tecnológica e empreendedorismo do mundo e onde surgiram empresas globais que estão transformando a vida moderna. Foi por esse motivo que a CNA e o Senar levaram os vencedores do programa CNA Jovem para conhecer a região. As pessoas aqui investem e investem a longo prazo nos projetos. É muito importante proporcionar para o desenvolvedor e para quem está ali lutando para desenvolver algo novo, para trazer inovação para o nosso país, a capacidade de poder errar, poder aprender com seus erros e continuar assim, inovando. Isso é uma das coisas mais importantes, um diferencial real aqui do Vale do Silício. Vamos trazer isso para o nosso país também. Os jovens tiveram a oportunidade de trocar experiências com especialistas em inovação e inteligência artificial que desenvolvem soluções criativas para resolver problemas do nosso dia a dia. Eles visitaram empresas que estão mudando o perfil de consumo das pessoas em todo o mundo, como o Google, Netflix e Amazon Go, uma rede de supermercados sem atendentes no caixa. Uma das coisas que mais me chamou a atenção aqui no Vale do Silício é a maneira como eles se importam com as pessoas. O que mais foi dito também durante as palestras foi que as pessoas que hoje coordenam as grandes corporações aqui não são mais nem os principais engenheiros, não são os especialistas em tecnologia, mas sim as pessoas que têm a habilidade de liderar outras pessoas. Mesmo sem ter o conhecimento total daquela área, é possível você sim, com a habilidade de liderar pessoas, liderar grandes corporações. A missão passou pelas universidades de Stanford e de Berkeley. Os jovens também estiveram na Plug & Play, a maior aceleradora de novos negócios do mundo. Os jovens ainda assistiram uma palestra com o presidente da Sales Force, que desenvolve sistemas de gestão de relacionamento com clientes. Eles também foram até a garagem onde foi criada a empresa HP, considerado o local de nascimento do Vale do Silício. Na volta do Vale do Silício, os jovens trazem na bagagem muita informação sobre como começar novos modelos de produção e de negócios com soluções criativas que poderão ser adaptadas ao agro brasileiro e ajudar na produção de alimentos. É um mundo extremamente grandioso e um mundo que a gente precisa descobrir e a gente precisa sim levar para o nosso agronegócio. O nosso agronegócio carece de tecnologias, automações e que as pessoas evoluam mais dentro do agronegócio, pensem fora da caixa e saibam o que fazer de diferente. Que as propriedades têm muito potencial e a gente precisa levar isso para dentro das propriedades do Brasil. Para a coordenadora nacional do programa Sênia Jovem, Fernanda Nonato, que acompanhou a viagem, os jovens são a chave para a transformação do agro. É um lugar onde se respira empreendedorismo, se respira inovação, onde o capital de investimento é super abundante. Aqui no Vale, a cada oito pessoas, uma delas tem oito milhões de dólares na conta. Então assim, investimento aqui é muito alto nas pessoas, nas ideias, na inovação, na tecnologia. E a gente sabe também que o mundo, ele está mudando, não é mais o mesmo. O agro também não vai ser mais o mesmo, assim como vários outros setores da economia. E aí é preciso mudar a forma de pensar dessas pessoas para que a gente se prepare para o futuro. Um futuro que já está batendo na nossa porta. Isso é nítido aqui no Vale do Silício. Veja agora no resumo da semana outras ações importantes que o Sistema Sênia Senar realizou por todo o país em benefício da agropecuária brasileira. A diretoria do Sistema Sênia Senar e a Federação do Espírito Santo promoveram em Vitória o encontro de lideranças do agro com políticos e autoridades locais. Mais de 1.500 produtores rurais estiveram presentes no evento realizado com o objetivo de aproximar o agro com as representações políticas do Estado. Veja o que mais a Sênia fez para você, produtor! O Senar começou nessa semana a capacitar os técnicos de campo que vão atuar no projeto Superação Brumadinho. Na primeira reunião da Câmara Técnica Agro 4.0, o Sistema Sênia Senar apresentou seus projetos de inovação. Em Poços de Caldas, Minas Gerais, o Senar e a Faculdade CNA participaram do Congresso Internacional de Educação à Distância. A CNA e a Federação de São Paulo promoveram um ciclo de palestras sobre a Lei de Integração e o Programa Cadec Brasil, no interior do Estado. A CNA participou de um debate sobre as relações entre o agro, a preservação e as áreas indígenas. Já o Banco do Brasil atendeu uma demanda da CNA e da Federação de Minas Gerais e lançou uma medida para ajudar os cafeicultores a reorganizar seus negócios. Em audiência na Comissão de Agricultura da Câmara, a Confederação defendeu a manutenção de descontos na energia elétrica para o produtor rural. No Rio Grande do Norte, a CNA esteve presente no encontro brasileiro de criadores de búfalos. Essas e outras notícias você acompanha no site CNA Brasil e nas nossas redes sociais. Foi realmente uma semana intensa de atividades no Brasil e no exterior. E todo esse trabalho só é possível pela parceria e contribuição dos produtores rurais. O programa de hoje termina por aqui. Nos vemos na próxima semana. Até lá! Legenda Adriana Zanotto